Exatamente. tô com tronco pro Europol Tchau, 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 tchau. Pra que 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 quelordinado de沾ásAU no seogo tipo... Por que ele tinha um gطante que Richard Estou entendido Que 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 esse momento nimimimimimimimimimimimimimim Feito da mãe C ג'lão! Tch 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 tch. Falax x riches. peixe com a gente, esquiva já! Ah, bele e talte! Ei, isso é tão mais topo! Esfolia Escolia 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 Ah, belé, belé. Fata-me, tuco. T-t-t-t-t-t, coca, não é? Tch-t-t-t-t. Oh,edoror! O,star é... Páçai! Bene, calmo. Tch, Ô, está com sellers! Um zora. Aum, uxo, 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 uxo. E aí E aí Aps, ela é dele, tá? E aí AABY 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 É, exatamente E aí 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 Oh oi complicado olhar said hue hack bon dia aaa 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 a Aqui é o nome E aí É A É 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 Acho que ia agarrar O que é isso? Ei, desatamei aqui Como vai a... Tch, tchu, tchu AaaOh, olhaегa Olha, olha, olha E aí? Eu não acho de jabatinho de peça essa! Isso é tão muito... O sol é... A fida adolescente Quer ver? Tch, tch, tcha, tch, tch. Não! Só não! Ow! É isso também! Sim. Tch, 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 tch! Auuub! Uhé! Uuuh, uuuh, uhééé! Tch, 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 tch! Naaaaaaaaa! Soumo! Naaaaaaaf! Aoooowith- Aoooowith- Aww E ups... E aí E aí E aí E aí Isso não é louco, txxh... Tch ch... Tch ch... Ah a perdeita... Eu só não soal! Ai, isso é tudo 보이- Quanto? Malçada Chú, chú. Chú, chú. Aaaaah. Chú, chú... Ahh, pelo mundo... Chú, aaaaah... Chú, aaaaah... Cháaaaah... Ai, só tem aí... CRIME Não é outra. Moço de... Cicicicicicicoco Cicicicici Cicicicicicoco O que é isso? A oi a oi oi Tchtchtch Ele Ele Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou Peppa Pig. Esse é meu pequeno irmão, George. Eu sou Peppa Pig. 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 Cocoa no ar! Jug... Mas olha... Cãããã! Chga! Chga! carparetouirmioua! Ch... 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 Ch.... Aguí! I he ee! Oi! Satá, é mei chan austém. ... Oh... Air... Ou ét... Ch... Ch... Cardonei. Chuchu, 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 chuchu... A-A-A... A-A... A, A A... Você dá uma espécie de National... Ok... ... Aaah... Aaa... Éooouu... Ah... Chuchu, chuchu... Air bilite... E ae 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 Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Já, já, dá pra me ir. O mais, doi. Ah... Ó, eu 임ri. o a o o sana hoje não era alteritar ai você está tomando como a interferir Sonic O que é o nó? Ah, sorry O que é isso? Pie jidez amensi Aua a e eu. Они a pegar como um boi rau а oi 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 gero Aqui no Você coloca ая . . . . . Estudia 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 Altaria Não quiser comer. Não quiser comer. Não quiser comer. Satera meio. Já. Satera meio. Dope. Dope. Espere. Dope. Podes marcadoras. Did 하고 com Markos. Foi stuchat legends. Ain't never cambiado. отправ fragments boisu perched. I love you. Eu tô na sede perto pra chegar o Beto sujou. Não, suma não! Gente, já tá muito pego! É, tem gente até pro... Tch, tch, tch... Tch, tch... Tch, tch... I-I, I-I-I, I-I, 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 I-I! канал e salwa an suggested Ou這些 balan choices que pengê foco smile Oh meu... Chuu ka... Ok... Achoo Ti... Seina2... Ap Zahlen daaa... Na! A sorte... A belita... NÃO! Suma... NÃO! Ei, senta-me... Ti, se que... Ti, se que... É... É bom a... ... wielu a�... Ah! Ah! Não! Olha, olha. Olha só. Olha. Aperita Aperita. O que é isso? Besta tensão! Abreta! É só tomeitou! Eu tenho bebê Ah, eu tenho bebê Eu tenho bebê Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Uma sora Cooca Cooca Ah, cout, cout. Bossi, sponsorediom! Che a pé da cari... Eu tô muito ansadinha! E aqui é um... É só ele... A gente não tem que fazer isso. Bir. 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 Uma das crianças. Carol Tata E oi E 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 Es E A Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Não! 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 Na sexta-feira eu vou... Pra beber comigo! Lobo! Exatamente! Um, 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 um. Mais olha. Pusta é de firme Espera música Tomemigas Tch 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 t E aí E aí E aí E aí E aí E aí Euim PS4 Euim PS4 Ah, sorry. Ah, satome. eu não sou quem mandou Ah 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 Is Aí OK Aí 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 É Aqui Colocamos Aqui 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 H teacher Ele Com certeza Ah, tá bíblico! Tá bom, tá bíblico! É, só também... sın me e aí tá Coca noite. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tch, 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 t Cí, ce, 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 ce... Ah, pele, talpo. E 이건 mesmo. Cucho, cucho, cucho. Eu não acho o chapatinho de princesa. Aperita. É isso, também. Aperita é a espalda vá chegar. Aperita. Olha só. Deixa eu ver E aí E aí E aí É só E aí Ttt,ttt,tt! Não! ая омрünt! Não! Tt.t.t.t.t.ач. O que já faktes com o banheiro do inferno? Ci, estou aqui no... Aqui está a necessary Baby Ah... O que já sawi? A pele está... Dá-lhe! Dá-lhe com ela, né? É, exatamente. É, é, é. Coconete. É, é, é. É, é, é. Olha só. Aranaki Che 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 che… Che che whack de grintos em quem morra. Che 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 Algo. Beleazzi. I'm gonna restar! Me lo ó. Mexa do que manguei. It's-it-it-it, okéé... Ocon. It's-it... Na história. Aperta! Aperta! É, isso também! Aperta! 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 Certo! Aperta! Aperta! Tch 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 t Arran, terrilha. Buda qualquer problema. Eu não soube. Eu não! topia. şu d d d d e 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 eolua lowla a eolua lowla più Mas olha! A pele está só dole! Ai, isso é doido! Não, 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 não. ch 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 ch... Ah! $$$$% nss R$$$ oi! 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 50 km km Vale k Uiu, uiu, aaa, oi, eee, lelelel, eee, lelel, eee, lelel, eee, lelel, eee, lelel, mas olha, Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Tch, tch... Tch, tch, tch... Cuomo Numa Tch Tch, tch... Tch, tch, tch... Ea, ea... Elevim, elevim Elevim Mas, olha... Tch, tch... C Calla. Eu não acho o meu sapatinho de peça essa! A pele tá... Beleza! Eu posso voar! Atende! Atende o celular! Eu sou Peppa Pig! Esse é meu pequeno irmão George! Exatamente! E aí, eu posso... Ah, olé! Ah, olé... E aí, olé... E aí, olé, olé! Ah, olé, olé! Ah, olé! Aperetaram! 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 Só tem medo! Aperetaram! Jau! moetverow no... Uoua Sola! KUKUKU NOK! Wat co... Aperetam! Passar e fico OOOOOOO Titiitiitiitiiti A pele italiano OOOOOOO AAAAAA AAAAAA ZATAMI 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 ZAH ZATAMI A A A A A A A A A gente não pode subir Ei, isso é que é muito bom E aí, gente, gente, gente Não, 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 não! Cucuano, eu vou... Cucuano, eu vou... Cucuã, eu vou... Cucuã Meu, eu vou... mas só o que? o que? aaa 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 exatamente exatamente eee eee ��� alright eee 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 mon mon Meu morro, meu morro, meu morro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah Bah Bah Ah U U U U U U U Zaltou aí Zaltou me já! Zaltou me eu já Tinha Sou aqui Diga De me Oh 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 Ú lle suivi Da eu suor vega você tej eee eee perida não suma não sai ai né Ah, é muito acertado E aí 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 Tem a maxinha que mora perto E aí Ai, maxinha Dici Apele 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 Naaaaa Sumo O Impossible Apele Ai, só tem aí Cucuando Nossa, olha Venha, dona de casa Venha, viquezinha O carro da leite Passando na sua rua A peleta Não Suma Não É, exatamente Ai, só tem Ai, só tem É, exatamente Cucuando O picado Caverna Chegou NÃO Somo NÃO A A A O A Cid É, ai, só tem É É É É É É É Suma NÃO É 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, beleza? Não! Summa! Não! Sata,mee, George... Chuchu chuchu Meto chuchu 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 Chuch punk Chuchu 더�amenya Chuchu Chuchuользhe É, é, é. Chit 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 a better Não! Simão! O que é isso? Certamente assustanado. É isso. Quando é... churros 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 de scratch ui a a b ach 一下 Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Erí, 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 erí. Renato- arre. E aí E aí Boa nó E aí E aí, e aí, e aí. Ah, e aí, e aí. Pt. E aí, e aí, e aí. Pff, ch! Pch! Santa妹, ch pura do Ptun, rout r Across eisou, ô拍 deas! É, Sça Tho попробui de existence. E aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich ae 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 ai sol ae u guee ai vo eu ele opaque naaa soma naaa Oh, Deus! Beleza! Eu posso voar! Atende! Atende o celular! É exatamente o que... Letra da isole. A menina. Letra de água. Ela é separada. Agora, haben fundament bisa. Ah, gente! Falando! Achei! Achei! Essa é ada melhor! Não! É, 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 é Amor! 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 原ustra! É, é! It's funny! All it falto é talk! É, said to me! ee 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 e E aí E aí é é Oh, eu to li de dê Ah, oh, oh De de de, era Ah, ah Tch, 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 tch Cocoa não a Tch, 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 tch Tch, 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 tch Tch, 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 tch E, 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 ah, ah Ah, ah, aham Ah, 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 aham Ah, ah, aham Ah, aham Uma sorra �co Ótimo Passar-se aí o vídeo Ah, ah, ah Eu não acho O chapatinho Tipo essa out irito soma oh said to me your out out oi aિ por não NE Progressive OUGUÕE NÃO! SOMEONE NÃO! Ai, só tome que... Ai, 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 ai... Eu, ai, ai... Saudadei... Saudadei... É soört... c-c-c c-c-cp DiffPUs aíропdura Tá escupendo nas dores não sou mó não é exatamente o... a a c a Cucu a o o x x a o r r R sac um ele ele disse eu pe e e e Ah, pelita, só dói TCHTCHTCHTCH Olá, слышда ja oi Ah, pelita! Sim! Do! Sim! Ai... E sete! Mano... O que não vai? E aí E aí E aí E aí Já está a amig E aí 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 O nosso, olha. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. A pele tá com o varão do avô coelho. Há sua!! Olha lá!! Ah, beleita! É! Ó, Dí, ó, Dí, ó, Dí, ó, Dí, ó, Dí, ó... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Cuύ companies Experimente Lapera Não! Suba não! Exatamente außerất só um estelar Ai, isso é demais! É muito bom! emememememememememememememememememememememem Nossa Estirei Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Ôôôôôôôôô. Aja numa... Cuidar tui Cuidar tui Cocô não é Trする sous kilograms Cuidado Cuidado Àixem- requests Massaura Cuidado ÚTri SíTri glowing A-A-A-A-A-A-A-A-A-A eIR QRSCRI très Blo C-CS matou 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 Seu Amém. Tch 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 tch.... Como é? Tch 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 tch. Mas. Olha. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Tch, 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 tch. Os bonecos, as ronau! Tch, 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 tch! Eu amo vocês , eles me joram Crap 爛 NÃÃÃÃÃÃÃÃÃA deus by Andy arco a euro Aραçam Araçam Ejuntei Émãe vai a andatou mas until ainda Ah! Ah! Ah, Billy. Ah. Ah. Uuuu. Damn it. Eeh, ai oi. Ai oi 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 oi. Eeh, ai oi ae oi 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 oi. Oh, eeeeh. É, é. Che 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 che, Como é nao... Che 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 che. Amém! 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 BALIDADE Gblowing Gblowing Seja meu chão Então, deixa meu chão Não, deixa meu chão Ai, que eu não quero Que 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 Coloca Não, não é? Mas olha... Matar-lhes do jade santo deve! C—C C—C C C C любitinho C—C N U C A N N... C—C C C C B Maravilhadin Mie. Tier vin rn. eee on their own uh uu ah uu policies Golden La eee N L E né hum Eee eee Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch O ministério do Albuquerque A verего no couro A veres Mas olha... A pele está... Beleza! Eu posso voar! Beleza! Atende! Atende o celular! Eu sou Papa Pig! Esse é meu irmão, George! Isso também do outro... Ai 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 oh Oh Ah, mais forte. É isso? Demeita! E aí, oi, 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 o Ai 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 aiین Éi encerra qualquer coisa O que não é? Choveram, choveram, não faça ser seu amigo Não, suma, não É exatamente o que Você não pode sumir Aperita, não, suma, não Aperita, não, suma, não É exatamente o que Aperita, não, suma, não Aperita 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 Coo com a noite Coo com a noite Ai que tudo Não! É! É! Aperita! Não! Sumo! Não! 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 Fata! 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 Fez meu mesmo! Ahhhh! Ohhhh! Eeeeee! Tch 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 tch! Naaaah! Somana! Ahhhh! Ahhhh! a isso a temos o eu é é é é é é é ça é E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí NÃO, SUMA, NÃO! Oh, oh, Deus, oh, Deus! É chassado, mas... Cocoa no ar... É chassado muito bom! É chassado muito bom! Ae, 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 a Tch 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 tch, aperta. Não, suma, não! Aro, dê, ó, dê, ó, dê, ó. Beleza, eu posso voar! Aaaaaaah! Eu. Eu. Entende um celular! Eu sou Peppa Pig. Esse é meu pequeno filho George. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É isso. Aossa. A naprawdę sou. Tch 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 Ah, a pele é daí É, isso é também do... É, aí, aí... É, aí, aí... É, aí... Tch 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 O cor não é? Esse foco é muito calor Agora vira Ah ways, só da abductão Tu, 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 tu renório tu ち, tu, ch Ando, tu, tu Chut, 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 chut. Chut, chut, chut. Eu amo não o chute. Chut, 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 chut. Ah, beleza. E ao chuto artes, ó chute. Ais então do meu cupo. E eu tô e o chute. E eu tô e o cheio e gai. E eu tô e o chute. E eu tô e o chute. ela é a... Como... será? será? ae 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 Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Muito bem, Suáge! Não! Sumo! Não! UAUUUUU UAUUUU AAAUAUAUU Aí, só me unto po. A油, a油, a油. Ah, faeh! Ah leva tudo bem. Eucesse tô aqui numa Esfie appreciation! Tch 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 tch! N Total Timper Pound. ZMira Pound. Tch 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 Tuesdayilla ho mo 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 ple Eh sedob punct EA . . Ahhh, olha. Ahhh!... Eles ficam muito no sabéis hade! Tichuatichuata. Tichauatichuata. Ah, fair! Estели-cią-icted, tichuatichuatichu Quitenifica... PUNK! 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 PUNK Goa noa! Mas olha... Tch trach tch tch! A.P.R.A. Ty. Aš, daçaaaotääpril... Aš A a disaster! Rê Ôo, saudame esa pp. I eÔt poetry sang Elu packaging AAh, oh aah! Cuan gente. Tchu 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 aureli aurelii aurelii aú zaureli tch 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 tchu tchu t Uuuh TYLUH tch tchi tch tchu tchu Aua outsideoolhouse A leal doesn't I you I you I you Tchau! Ah, belita! Ah, belita! É, isso também! eu 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 ó u nêT Sho eu eu u o Qua Noty oce o que é que você quer pois o ensino acabou de disc Google na nas tomas ó ó ó ee 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 é oh chii 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 há pulitar, nanááááááááw sumô, nanáááááááááááááááá ó á a a a a a a a ... eee oi, eee oi eee oi oi eee oi eee oi eee oi ee oi oi eee oi a a0 É o molho, é o molho. É o molho, é o molho. É o molho, é o molho, é o molho. É o molho, é o molho. É o molho, é o molho. 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 ... ... ... ... ... ... Eeg, Eeg Ifinitely Eu 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 E Eu 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 Ch 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 Ch?! Ou 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 Cu Que ve Eeg Eu E Eu 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 . . . Eu sou seu... I'm Peppa Pig. This is my little brother George. I'm Peppa Pig. I'm Peppa Pig.